Estamos no final do outono aqui em Portugal. Quase todo o país tem estado nos últimos dias a ser assolado por violentas tempestades e a zona onde está a minha chacra, apesar dela não estar a uma altitude muito elevada, no local onde ela está situada, os ventos do outono e inverno sopram com muita força, o que significa que, para os meus engenhos de elevação de água pelo vento, esse facto não é muito favorável, porque nesta altura do ano não é preciso fazer regas e, portanto, estes engenhos não precisam de estar em funcionamento. Aliás, com estes ventos fortíssimos, os meus sistemas, se estivessem a funcionar, não iriam a aguentar muito tempo, sendo por isso necessário desligá-los quando ocorrem estas tempestades mais violentas. Como o local onde as turbinas estão instaladas é bastante acessível, poderia simplesmente, quando começam as primeiras chuvas, retirar as pás ou mesmo as turbinas completas com facilidade, colocá-las em local seguro e voltar a montá-las na primavera. Mas não quero fazer isso porque acho que a minha chacra iria ficar um pouco despida sem as turbinas. Mas também e sobretudo porque gosto que elas estejam em funcionamento também no inverno, quando há menos vento. Bem evidente. Assim, quando existe a previsão da aproximação de uma tempestade mais forte, subo à torre e coloco o orientador em posição lateral. Desse modo, a turbina não gira ou gira muito pouco e o impacto do vento sobre as pás é muito menor. É uma maneira fácil e eficiente de se desligar as turbinas, mas é uma ação que tem de ser realizada antes das tempestades chegarem, porque depois pode ser perigoso fazer isso devido à rotulação elevada que atingem. Eu tenho estado a falar em turbinas no plural, porque tenho duas para elevação de água que são muito diferentes uma da outra. A que acabaram de ver está equipada com engrenagens que transformam a rotação vertical da turbina em rotação horizontal, permitindo que assim a roda gire também lateralmente, procurando a direção do vento. Esta que estão a ver agora é fixa e está virada para o noroeste, que é o ponto de onde o vento sopra predominantemente no verão. Os ventos fortes do outono e inverno sopram do ponto oposto, batendo nas costas das pás. Como ela está em parte protegida desses ventos, por alguns obstáculos não roda com estes ventos de sueste. Mas mesmo assim, arranjei um sistema para prender as pás, utilizando um parafuso que fixa uma das pás à torre, mantendo desse modo a turbina imobilizada. Amore, amore, amore. Obrigado.